O Clone, segundo capítulo. Lucas viajou para o Marrocos, uma terra de costumes e tradições milenares. Eu seguia com as mulheres daqui. E quando ele se encontrou com Jade pela primeira vez, acabou despertando uma grande paixão. Senti uma coisa tão estranha quando li pra ele. Era como se conhecesse ele da vida toda. Nesta terça, as emoções de O Clone.